Bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, quem é Walter Benjamin? É a introdução a mais um dos nossos autores aqui. Benjamin é um autor constantemente associado à Escola de Frankfurt. Ele não pertenceu aos quadros oficiais do Instituto de Pesquisa Social, o nome oficial traduzido da Escola de Frankfurt, mas chegou a ter bolsa da Escola e a sua associação com a Escola não é apenas em virtude da bolsa ou de ter publicado na revista do Instituto, é também por uma proximidade temática muito grande, uma proximidade intelectual muito grande com aqueles autores, com o Horkheimer também, mas principalmente com o Adorno. Eles têm uma bela amizade, a correspondência dos dois está publicada em português, se alguém quiser conferir, é bastante interessante. E Benjamin, de uma certa forma, faz o caminho inverso dos autores da Escola de Frankfurt, desse período, dessa geração da Escola de Frankfurt, marcada por Adorno e Horkheimer, porque, em geral, se tem uma percepção de que os autores de Frankfurt se afastam em alguma medida do marxismo. Isso precisa ser qualificado, não é bem assim, talvez mais pelo caso do Horkheimer, mas o caso do Walter Benjamin, aí realmente essa afirmação não procederia de jeito algum, ele se aproxima cada vez mais do marxismo, certo? Então, assim, ele vai em direção ao marxismo. O marxismo dele se torna, digamos, mais patente com o tempo. E Benjamin é, como os autores da Escola de Frankfurt também, um judeu alemão que vai se refugiar na França com a ascensão do nazismo. E, como vocês sabem, a França vai ser aquilo, parte da França ocupada, parte da França colaboracionista. E o resultado é que Benjamin vai tentar fugir da França também, atravessando a fronteira da Espanha, e vai acabar morrendo nessa travessia, se suicidando, provavelmente, nessa travessia. Bom, mas, vamos lá, isso é só para situar historicamente o autor. Nós temos também a obra de Benjamin, que eu acho que é isso que nos interessa. Vamos lá. Um dos textos mais conhecidos do Benjamin é a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Nesse texto, o que ele está fazendo? Ele continua algumas reflexões que ele já havia feito antes sobre a filosofia e vai estar apresentando o cinema e a fotografia também, de certa forma, como uma nova forma de arte que altera as nossas categorias estéticas, a nossa percepção da estética. Seria necessário toda uma nova teoria sobre a obra de arte, toda uma nova percepção da obra de arte que seria provocada pela revolução causada pelo cinema. A obra de arte, na era da sua reprodutibilidade técnica, o Benjamin pensa como um texto de estética marxista, um texto que estaria justamente pensando nessas transformações, nas transformações do nosso próprio aparato perceptivo que estão envolvidos com transformações técnicas, transformação na obra de arte. Falando muito rapidamente sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, lá ele apresenta o seu conceito de aura, a ideia de que a obra de arte tradicional era aurática, ela era uma obra de arte dotada de tanto sentido, de tanto significado, que ela sempre parecia distante daquele que a via, por mais próxima que ela esteja. Como que ele vai dizer? A aura de uma obra de arte é a única manifestação de um objeto longínquo, por mais próximo que ele esteja. Mas por que isso? Ora, porque uma obra que foi, sei lá, pintada por Da Vinci ou por Michelangelo, ela tem toda uma história, ela tem toda uma carga de sentido que foi acumulado nela. E, sendo assim, quando nós nos deparamos com essa obra de arte, é essa atitude de referência, de percepção de que aquele é o único objeto que efetivamente foi pintado pelo fulano de tal, é o único objeto que atravessou a história que aquele objeto atravessou. ele é único, ele é singular. Então, a obra de arte tradicional, ela era dotada dessa unicidade, dessa singularidade, de um aqui e agora, vai dizer ele. Então, a obra de arte era única. E o que acontece com a reprodução técnica da obra de arte? Com a fotografia, com o cinema? A arte se torna reprodutível, ela se torna agora um produto que se faz em massa. Isso tem toda uma dimensão que é democratizante. Ela se torna muito mais acessível. Eu, que jamais visitei, sei lá, o Museu do Prado, posso, através de uma reprodução, ver as obras que ali estão. Então, tem algo de acesso. Mas não é apenas acesso. Tem toda uma transformação na nossa forma de lidar. Uma película de cinema, expressão que ele usaria, não tem um original. Ela não tem original. Ela é feita justamente para ser reproduzida, para ser vista ao mesmo tempo em diversos lugares. Não faria sentido perguntar aonde a cópia, entre aspas, cópia e original, já é um contrassenso. Mas aonde está o original do último filme dos Vingadores? Em que cinema ele está passando? Está passando em todos ao mesmo tempo. Correto? Então, há uma relação diferente com a obra de arte que gera um novo tipo de sensibilidade. O cinema seria uma forma de arte que adota, que assume a mesma velocidade, o mesmo ritmo, a mesma intensidade dos processos com os quais nós estamos envolvidos na vida cotidiana. Então, o cinema nos dá uma experiência de choque. Certo? De estímulo, de bombardeio de estímulos. Então, nesse sentido, através do cinema, a gente se prepara para viver nesse nosso mundo cotidiano. O cinema permitiria que a gente experimentasse determinadas zonas sombrias sem que nós precisássemos necessariamente vivenciá-las na prática. O cinema vai descortinar aquilo que ele chama de o inconsciente ótico. Isso de mais de um jeito. Tanto no sentido de que o cinema nos revela, ele é capaz de revelar uma dimensão da imagem que nós não temos acesso ao olho nu. Ele pode analisar o movimento. Ele pode, como dizer isso, ele pode decompor o movimento através da câmera lenta ou fazer o contrário. Ele pode acelerar. Então, o cinema pode nos mostrar coisas que estão diante dos nossos olhos e que antes nós não conseguiríamos perceber. Sem falar que o cinema abre todo um novo espaço de sonho, todo um espaço onírico. Ele vai falar sobre desenhos animados. Então, ele vai estar jogando com a ideia de que o cinema poderia ser parte de um processo de transformação da nossa própria sensibilidade. Nada de uma sensibilidade, mais própria para esse mundo moderno. E isso vai ser muito diferente, por exemplo, do que Adorno vai dizer do cinema. Adorno vai se apropriar do conceito de aura do Benjamin e para fazer justamente o contrário, para defender a obra de arte aurática, a obra de arte, nesse sentido, entre aspas, a obra de arte tradicional, a obra de arte que exige esforço, concentração por parte daquele que a observa ou que a ouve, enquanto o cinema seria uma forma de distração. E aí o Benjamin, é isso mesmo, distração. É legal. É uma forma de arte que é tátil, vai dizer o Benjamin. Ela apela para outros sentidos que não apenas a nossa visão. Mas vamos lá, então. Então, tem ali uma avaliação bastante positiva dessas transformações ou de suas possibilidades. Benjamin não nega que o cinema poderia vir a ser apropriado pelo fascismo e ter usos que seriam, digamos, repressivos. mas tem toda essa dimensão de positividade dessas transformações, desse encanto com essa nova forma de arte, inclusive com o desenho animado. Ele vai falar do Mickey Mouse e dos desenhos. Faz parte daquilo que eu estava falando ali do inconsciente ótico. Os desenhos revelam imagens ou nos tornam disponíveis durante o dia imagens que antes só seriam possíveis durante o sonho. Então, está aí esse território de sonho. Mas isto não é todo o Benjamin. A gente vai ver o Benjamin também com uma abordagem às vezes bastante diferente. Ele está escrevendo ensaios. Então, também tem toda uma dimensão, toda uma exploração, às vezes, da perda, da perda de sentido, da perda de significado na experiência contemporânea. A própria ideia do fim da arte de contar histórias que a gente vai encontrar nesse texto que a gente vai ler. Ela remete para um horizonte distinto deste, digamos, mais positivo da obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. A gente vai estar encontrando a ideia de que com as transformações desta sociedade, com o advento da informação, do jornal impresso, nós temos a perda de um determinado tipo de registro, de um determinado tipo de vínculo com a tradição, que vai estar caracterizando justamente o romance, que vai ser apresentado, então, novamente, como o gênero de indivíduos que se isolaram, de indivíduos que romperam com a tradição, que romperam a sua relação com a tradição. Então, romance, de novo, sendo pensado com esse gênero, aonde nós encontraremos o indivíduo típico da modernidade, o indivíduo isolado, o indivíduo que na sua relação com a tradição se fragmentou, o indivíduo que terá que buscar sentido ali para a sua vida, pois esse sentido não está dado como estaria na sociedade tradicional. Então, parando este vídeo por aqui, espero que tenha servido como uma introdução ao autor.